Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo de perguntas e respostas. Eu recebi muitas perguntas nessa semana, o que não é muito comum nessa quantidade. A gente percebe que agora, nessa questão das eleições, eu tô gravando agora, talvez amanhã mesmo eu já grave um vídeo sobre essa questão das eleições, muitas pessoas envolvidas emocionalmente, isso me preocupa bastante, porque quando você quer tomar uma decisão, se você tá imbuído emocionalmente por algo que estão colocando na mídia, estão falando pra você, e você pega aquela ideia como se ela fosse real e toma uma decisão na sua vida, isso é muito perigoso e eu tento trazer aqui nesse canal, sempre tentei trazer nesse canal aqui desde o primeiro vídeo que eu gravei, a conscientização, as pessoas olharem os dois lados da moeda, tentarem entender o que realmente funciona, como realmente está funcionando, se aquilo é real, se aquilo não é real, se pode trazer alguma consequência positiva ou negativa pra você, é isso que eu tenho que trazer pra vocês, eu vou falar sobre essa questão das eleições, das decisões que estão acontecendo agora, aconteceram hoje, aconteceram ontem, nas ações do presidente Donald Trump, o que está acontecendo ali, ele vai ganhar, ele vai perder, ele está ganhando, ele está perdendo, ele vai conseguir reverter isso, eu vou trazer essas informações pra vocês, possivelmente amanhã ou depois eu já gravo esse vídeo, eu já trago aqui pra vocês um monte, eu consegui um monte de documentos aqui, pra trazer aqui pra vocês, então eu vou trazer, vou deixar nos links daqueles vídeos, desse vídeo que eu vou gravar amanhã ou depois. Mas vamos hoje às perguntas e respostas e eu quero, depois no final eu quero falar uma outra coisa pra vocês, vamos lá. Primeira pergunta, Marcelo Moraes de Curitiba, posso aplicar visto E2 estando nos Estados Unidos? Marcelo, essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, e a resposta via de regra é não, por quê? Você só pode aplicar uma mudança de status dentro dos Estados Unidos, você querendo um outro visto dentro dos Estados Unidos, se você tiver status nos Estados Unidos. E muitas pessoas vão aplicar, por exemplo, vamos dizer que você tem a cidadania italiana, você não falou qual que é, mas vamos dizer que você tem a cidadania italiana. Se você entrar nos Estados Unidos com seu passaporte brasileiro, com o visto de turismo adquirido no Brasil, você não pode usar o seu passaporte italiano pra pedir um outro visto dentro dos Estados Unidos. E se você usar o seu passaporte italiano pra entrar nos Estados Unidos com o ESTA, que é aquela autorização de viagem que você tem pra você poder ficar 90 dias nos Estados Unidos, ela não permite que você faça esse tipo de procedimento e nem fique mais de 90 dias. Então você só conseguiria se você tivesse o seu visto de turismo estampado no seu passaporte italiano, por exemplo, pra poder fazer essa mudança dentro dos Estados Unidos. O que eu também não recomendo, porque o agente consular, eu imagino, né? Você vai chegando no consulado com o seu passaporte italiano e fala, olha, eu quero um visto de turismo porque eu vou fazer turismo de 30 dias na Disney com os meus filhos. E eu quero estampar esse visto de turismo no meu passaporte italiano, mesmo não precisando dele pra ficar lá os 30 dias. Percebe como fica meio dúbia essa questão? Então pode ser que não seja uma boa ideia. Melhor coisa, Brasil faz tudo direitinho dentro do consulado, faça uma consultoria com um advogado que saiba, conheça esse tipo de procedimento a fundo, estruture o seu processo, saia do Brasil com o seu visto E2 estampado no seu passaporte italiano, se for o caso, ou de outro país que tenha tratado de navegação e comércio com os Estados Unidos, e você não vai ter problema nenhum, surpresa nenhuma, tá bom? Obviamente, mediante análise do consulado, né? Ninguém pode te garantir visto, ninguém pode te dar certeza de absolutamente nada, e principalmente é ilegal devolver dinheiro em caso de perder o processo. Eu vi algumas pessoas me perguntando, inclusive aqui tinha uma dessas perguntas, eu já vou responder agora aqui. Tanto a OAB quanto outras ordens regulamentadoras da advocacia, elas proíbem a devolução de advogados, ou seja, você condicionar a aprovação de um visto à devolução de um dinheiro que você pagou. Não é um jogo de azar a advocacia, não é um jogo de risco a advocacia, é a execução de um trabalho. Se o advogado executou o trabalho de forma correta, de forma que ele deveria executar, ele não tem que devolver o dinheiro dele porque o trabalho foi executado. Infelizmente, quando você entra com um processo, você pode, por exemplo, um processo trabalhista, você sabe que você corre o risco de ganhar ou perder? Depende da análise de um juiz. No caso, é uma análise administrativa, uma análise de um cônsul. Esse cônsul vai analisar se as suas características fazem jus àquele visto ou não. Então, não existe essa situação. Isso é ilegal, isso não é previsto por qualquer um dos estatutos de muitas ordens regulamentadoras no mundo, pelo menos de todas que eu conheço no mundo. todas elas vetam esse tipo de atividade. Então, quando você vira algum tipo de situação assim, pensa um pouquinho mais porque talvez aquela pessoa não esteja sujeita à fiscalização de um desses órgãos. Aline Páscoa ou Pachoa, não sei Aline, me desculpa se eu li errado o seu nome. De São Luís. Abraço pessoal de São Luís, que eu tenho muitos amigos em São Luís. Posso aplicar o visto EB2 sem ter diploma de pós-graduação? Aline, pode. Muitas pessoas falam sobre o visto EB2 baseado exclusivamente em um dos critérios dele, que é a questão de ter um Advanced Degree. Então, assim, esse é um dos critérios. Existem muitos outros. O visto EB2 é cabido para empresários não necessariamente graduados. Ele é cabido para artistas não necessariamente graduados. Ele é cabido para profissionais liberais em diversas áreas ou atividades. Ele é aplicável para pessoas com mais de 10 anos de profissão em uma determinada especialização que tenham reconhecimento diferenciado naquele tipo de atividade. Então, assim, a melhor coisa que você faz, com certeza, é conversar com um advogado que conheça daquele assunto, possa te esclarecer, entender qual é o seu critério, a sua análise, a sua profissão, a sua atuação. E aí ele vai dizer para você, olha, pode ser por esse caminho ou é melhor você não ir por esse caminho. Com certeza absoluta, se você tiver as características necessárias para a aplicação desse visto, esse profissional vai saber dizer para você, olha, vá por esse caminho, faça dessa forma, existe essa possibilidade. Obviamente, como eu já falei 10 vezes aqui nos meus vídeos, ninguém pode garantir resultado, mas ele pode fazer uma análise prévia, fazer uma triagem de documentos e com certeza ele vai saber te dizer, olha, existe uma grande chance ou não existe chance nenhuma, é melhor você buscar outro tipo de alternativa para o seu projeto de vida. Tá bom? Vamos lá. Lorenzo Simonetti de Manaus. Um abraço pessoal de Manaus também. Para o Golden Visa de Portugal, eu posso fazer o investimento em prestações? Lorenzo, não. Você vai ter que comprovar o tipo de investimento. Existe aí algumas vertentes nessa questão do Golden Visa para Portugal, onde você faz aí um investimento, que ele é flexível, muitas pessoas falam, são 500 mil euros, é, mas depende, pode ser 350 mil euros, dependendo de onde você está colocando e qual a forma que você está colocando esse investimento. Tem um vídeo meu, inclusive falando especificamente sobre o Golden Visa aqui no canal, eu vou deixar aqui para vocês um link, você assiste, você vai entender direitinho lá como faz, mas via de regra, existem algumas exceções, via de regra, investimento em vários tipos de investimento para esse tipo de Golden Visa, ou o IB5 nos Estados Unidos, e muitos outros países que permitem também esse tipo de investimento condicionado à residência, você vai ter uma caracterização diferente, mas a grande maioria delas é sempre você fazer o investimento, o aporte de uma única vez, e demonstrar que esse valor foi legítimo, foi declarado, foi adquirido de forma regular, com os impostos pagos e tudo mais. Gomes Lima de Maceió. Doutor Daniel, qual a diferença entre nacionalidade e cidadania para Portugal? Vamos lá. Essa é uma pergunta muito bacana, muita gente me pergunta isso, inclusive me perguntaram para uma entrevista que eu dei agora recentemente, vou explicar aqui para vocês. De uma forma muito simples, senão a gente vai ficar um vídeo jurídico aqui, e acaba as pessoas não entendendo. nacionalidade está ligada a você ser nacional de algum determinado país, você ter nascido ou exercido aquela nacionalidade de alguma forma jurídica, então, por exemplo, você é nacional do Brasil, você tem a nacionalidade brasileira, você ter a cidadania daquele determinado país, está ligado a você exercer o seu poder político, você ter direitos políticos, você ter direitos políticos, direitos de voto, direitos de veto, direitos intrínsecos a um determinado cidadão. Você necessariamente, você sendo um cidadão, perdão, necessariamente você sendo um nacional, você é um cidadão, mas não necessariamente você sendo um cidadão, você é um nacional. Então, isso é uma questão muito perguntada pelas pessoas, às vezes usam a terminologia errada para isso, eu vejo isso muito quando a gente faz alguns tipos de processos para Portugal, porque Portugal fala muito isso, ele usa muito esse termo jurídico, e é muito bacana para as pessoas saberem, então, vocês saberem a diferença entre uma coisa e outra, é muito boa a pergunta. Obrigado. Patrícia Moraes de São Paulo, você acha que Joe Biden venceu as eleições mesmos, e as provas que o Trump mostrou podem mudar as eleições? Bom, vamos lá. Patrícia, eu vou gravar um vídeo especificamente, como eu falei, falando sobre isso, mas eu vou trazer algumas coisas para vocês. Eu acho que o presidente Donald Trump, ele foi muito bom para os Estados Unidos em alguns aspectos, e foi muito ruim para os Estados Unidos, em outros aspectos. Eu não gosto muito dessa bipartição partidária, existe esquerda e direita, não existe mais ninguém que possa ter qualquer tipo de pensamento diferente do extremismo, direita ou esquerda, eu não gosto muito disso, quando aconteceu lá atrás, aquela história do Black Lives Matter, dos antifas e tudo mais, eu gravei um vídeo até falando um pouco sobre isso, que aquilo me preocupava muito, porque para mim era uma nítida demonstração de extremismos. E quando você está num mundo como esse que nós estamos vivendo, em tempos difíceis como esses que nós estamos vivendo, você falar em extremismo é algo muito perigoso, porque você pode desencadear uma manifestação violenta, você pode gerar um conflito violento, você pode até gerar uma guerra, ainda mais quando um presidente não sabe muito bem maneirar a língua dele, falar menos, ter um pouco mais de consciência, um pouco menos de agressividade naquilo que ele fala, então isso é um pouco perigoso. Com relação às provas que o Donald Trump fez, ele fez isso durante esses últimos seis anos, eu diria, os dois pré-campanha e mais os últimos quatro anos de presidência, ele sempre ganhou tudo muito no grito, ou foi no grito ou foi na ordem presidencial, foi na caneta, então ele sempre fez isso dessa forma, ele acusa, ele bate, ele grita, ele enfrenta, ele vai para cima e na hora que as pessoas reagem, ele se perde um pouco, ele não está acostumado com as pessoas enfrentando, ele está acostumado a enfrentar as pessoas, então eu tenho visto isso acontecer. Quando aconteceu dele perder essas eleições, pelo menos aparentemente até então, a primeira coisa que ele fez foi dizer que houve fraude, fraude que ele já vinha alegando desde o ano passado, porque desde o ano passado ele via que as pesquisas para ele não estavam muito bem, quando começou a história do Covid, ele bateu cada vez mais nessa história, vai haver fraude, vai haver fraude, vai haver fraude. Agora eu pergunto para você, nós não estamos falando no presidente do Congo, nós estamos falando no presidente dos Estados Unidos, se você é presidente dos Estados Unidos, você tem a CIA, o FBI, toda a inteligência na sua mão, e você sabe que pode haver fraude, e você sabe quem é a empresa que vai fazer essa contagem de votos, você não faz nada? Você tem o exército, você tem o Navy, você tem a aeronáutica, você tem a caneta na sua mão, você sabe que vai haver fraude, e você não coloca essa gente toda para fiscalizar essa eleição? Então esse é o tipo de situação que eu quero trazer em um outro vídeo para vocês, porque muitas ações do Donald Trump já caíram, elas estão sendo juízes, estão dando decisões até constrangedoras para o Partido Republicano, vocês podem ler isso, existe muita, muita informação sobre isso na internet. Eu vou até deixar alguns links aqui embaixo para vocês darem uma lida, para servir de um petisco para o próximo vídeo que eu vou gravar com vocês, e já quero dizer aqui para vocês, não, eu não sou de esquerda, quem me conhece aqui há mais tempo sabe disso, não, não votaria para o Biden, não torcia para o Biden, muito menos para Kamala Harris, mas a gente tem que ter consciência social, inteligência, a gente tem que ver, poxa, perdeu, não deu, como é que a gente vai viver a partir desse momento? Nós vamos passar quatro anos reclamando, como foi a história do Lula Livre, quatro anos, até hoje a gente vê hashtag Lula Livre, o cara já foi, e as pessoas ficam com aquela mágoa, com aquele sentimento, com aquele ódio, com aquele rancor, gente, já foi, não deu, não deu, bacana, o que a gente vai fazer com o que deu? Como que a gente vai fazer melhor com aquilo que a gente tem na mão? Ou a gente vai passar quatro anos se vitimizando, chorando e lamentando porque não foi daquele jeito? Não, isso não existe, a gente vive num mundo muito dinâmico, não deu, não deu, bacana, vou me adaptar àquela situação, vou fazer o melhor que eu consigo dentro daquela situação, e vou tentar vencer dentro daquela situação, mesmo não sendo o ideal que eu gostaria que fosse, mas eu vou tocar o barco da melhor forma que eu consigo, pensando macro e não pensando micro, essa foi uma postura que eu não gostei do presidente Trump, essa foi uma postura que eu não apoio do presidente Trump, eu acho que se ele perdeu, ele tinha que ter consciência de que ele perdeu, e não ficar desde sempre já tentando justificar algo que ele poderia estar antevendo lá na frente, e essa atitude de hoje, de ficar colocando lenha numa fogueira, num momento tão delicado como está o mundo, eu acho que acaba acendendo um fósforo aí, num barril de gasolina, que já está acontecendo dentro dos Estados Unidos, a gente está vendo protesto, e eu acho que logo logo a gente vai ter alguma coisa até um pouco mais séria aí, Deus queira que não. Mas, vamos lá, Luciano Silveira de Lages, abraço pessoal de Lages, quem é melhor para imigração, Trump ou Biden? Luciano, eu dei uma entrevista para o canal Nossa Vida USA, vai ao ar, nessa semana, depois você dá uma olhada lá no canal do Anderson, um abraço ao Anderson, eu falei exatamente sobre isso, eu acho que não existe um melhor e um pior, eu acho que existe algumas filosofias diferentes, por exemplo, os democratas deportaram muita gente, Obama deportou muita gente, só que a diferença é que o Obama não gostava tanto de holofote quanto o Trump gosta, então o Trump deporta, ele chama toda a mídia para mostrar que ele está expulsando os imigrantes dos Estados Unidos, isso para aquele republicano que gosta desse tipo de situação, e que se sente ameaçado, e que acha que o imigrante veio para os Estados Unidos para tomar o lugar dele, ou para tomar o emprego dele, que é a imagem que o Trump prega, esse vibra, e vota no Trump novamente porque ele vê esse tipo de situação, mas o Obama deportou tanto quanto se não até mais, só que ele não televisionava isso, ele não vivia desta mídia, então eu acho que assim, os democratas historicamente, eles criam menos terror dentro da imigração, e dão mais tranquilidade de trabalho, vamos chamar dessa forma, então eles não pegam tão pesado, não tem atitudes tão extremas, não incendeiam tanto algo que às vezes, a gente sabe que impacta na vida de muitas pessoas, algumas decisões, elas podem ser políticas, mas quando a pessoa pensa em migrar, sair, ou ir para qualquer outro lugar do mundo, a decisão é totalmente pessoal, então tem muita coisa que envolve ali, que não é só a questão política, e os democratas costumam olhar mais para esse lado do que os republicanos, e especialmente o presidente Donald Trump, então eu acho que a entrada do presidente Biden vai trazer sim mais tranquilidade, a coisa vai funcionar de uma forma mais fluida dentro da imigração do que vinha acontecendo com o presidente Donald Trump, mas a gente só vai saber realmente daqui a quatro anos a tendência é que seja mais leve sim, mas a gente só vai poder responder isso aí com certeza absoluta, e te dizer, olha, foi daqui a quatro anos quando as coisas realmente se ajustarem, quando a gente souber realmente quais são as intenções de cada um, porque plano de governo a gente sabe, eu planejo uma coisa, nem sempre essa coisa vai acontecer. Bom gente, muitíssimo obrigado, quero agradecer a vocês, quero agradecer, vou deixar um último recado aqui, um abraço ao doutor Richard Geraldo, presidente da Comissão de Direito Internacional da UAB de Santos, nós vamos dar uma entrevista juntos nessa semana, eu vou publicar, eu publico sempre no Instagram, tanto no meu, quanto no da Toledo Associados, vai ser uma entrevista super bacana, nós vamos falar sobre política externa, direito internacional, quem tiver interesse, fica de olho lá no Instagram da Toledo, no meu também, quem me segue, para vocês saberem quando vai ser, vai ser muito bacana, nós vamos trazer temas extremamente interessantes, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.